Em Brasília, 19 horas. No início da noite de segunda-feira, 22 de julho de 1935, estreava o programa nacional, idealizado por um amigo de infância do então presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de divulgar as realizações do governo federal. O locutor, Luiz Jatobá, interrompeu com sua voz grave a programação das 50 rádios que operavam no país, para trazer a novidade. Em 1939, quando Vargas já estabelecera no país a ditadura do Estado Novo, o programa, rebatizado como A Hora do Brasil, tornou-se transmissão obrigatória pelas emissoras de rádio, sempre no horário das 19 horas. Durante a vigência de outra ditadura, a do regime militar, A Hora do Brasil virou A Voz do Brasil. Mudou de nome, mas manteve sua marca registrada. A abertura com os acordes de O Guarani, a ópera de Carlos Gomes... E a voz de um locutor que anunciava... Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. Com mais de 30 anos atuando no rádio, Maurício relembra a primeira vez que teve que soltar a transmissão obrigatória da Voz do Brasil. Muita responsabilidade. Foi muita responsabilidade porque eu era jovem, né? Ainda estava aprendendo a trabalhar no rádio e eu não soltei sozinho, não. Tinha amigos que estavam comigo também para ensinar, explicar como era, justamente por causa dessa responsabilidade que não poderia entrar nem atrasado, nem adiantado, entendeu? Teria que entrar no horário em cima mesmo, às 7 da noite, por causa da responsabilidade que nós tínhamos com a Voz do Brasil. Eu estou encerrando a minha participação aqui na Transamérica. Eu vou agora para a Voz do Brasil. Ficamos aí uma hora com muito noticiário da Voz do Brasil. E após a Voz do Brasil, voltamos com a programação normal da 90.3, a nossa Transamérica. Agora, em 2018, a novidade é que a Câmara dos Deputados aprovou recentemente a flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil pelas emissoras de rádio. Pelo projeto, não valerá mais a regra que obrigava o início do programa às 7 horas da noite em todo o território nacional. As emissoras comerciais e comunitárias poderão transmitir o programa no período entre 19 e 21 horas. Porém, a obrigatoriedade diária de exibição continua em vigor, exceto aos sábados, domingos e feriados, na íntegra e sem cortes. Para os proprietários de rádio, se a medida for aprovada, presidente Michel Temer assinar a favor será um grande ganho em vários aspectos. Para nós é muito importante, para o nosso ouvinte, para os nossos clientes, porque vão poder ter o horário nobre nas mãos, com programas locais, com programas pela rede, Jovem Pão, Transamérica, tanto faz. O importante é que o rádio continua vivo, forte, atuante, é uma das mídias mais usadas até o dia de hoje, independente das outras mídias que estão por aí. Porque quando o rádio fala, todo mundo acredita. Os ouvintes assíduos da Voz do Brasil, acostumados a ligarem o rádio às sete horas da noite, vão ter que se adaptar às novas opções. Eu gostei, porque não é sempre que você está aí, assim, pronta para poder assistir naquele horário. Às vezes acontece uma coisa, às vezes uma visita, às vezes uma outra programação. Então a gente procura o horário certo e não perde. Já para aqueles que não gostam, um alívio. Ah, eu acho que agrada, porque o horário que passa, normalmente é o horário que o pessoal está chegando em casa, quer ouvir uma música boa, não quer saber de política, porque não tem mudança política. Então, com certeza, se passar para depois da meia-noite, fica melhor ainda. Eu não acostumo a ouvir. Por que não? Ah, falta de hábito. Não ouço, não. Por que? Ah, não tem tempo. Por exemplo, suponhamos que tenha uma situação, tem um futebol que acontece às sete da noite. O pessoal não pode fazer pelo rádio por causa da Voz do Brasil. Então, essa mudança de horário é muito boa, porque ajuda comercialmente a emissora. Mas não porque a Voz do Brasil seja ruim ou tenha algum problema. Não, isso não. A Voz do Brasil é um informativo, um noticiário muito importante para o país. Mas essa flexibilização é necessária para os dias de hoje, comercialmente falando. A Voz do Brasil é um informativo, um noticiário muito importante para o país. A Voz do Brasil é um informativo, um noticiário muito importante para o país.